Hey, hey, hey! Continuando os momentos incríveis que tive enquanto fazia a cobertura de carnaval, gostaria de dar um lugar especial para o dia em que pedi para a Sabrina Sato trocar de corpo comigo. E ela, educadamente, ensinou que caso ela topasse, eu daria para todo mundo. Troca de corpo comigo, cara. Claro que eu troco. O que você faria se eu te empresto por um dia? O que você vai fazer nesse um dia? Eu vou aplicar hidragel, eu não vou, juro, tá? Ele vai estragar tudo e vai me devolver. Não, não vou aplicar hidragel. Estou estragado. Acho que eu vou me enfiar, eu viria para cá. Eu acho que você, eu tenho certeza, eu já sei até o que você faria, se eu não posso contar. Eu viria para cá e faria isso mesmo. Ele ia usar bastante, ia usar tudo que eu não usei em uma vida inteira, ele ia usar num dia. O que é, tecnicamente, um absurdo, pois eu estava pensando apenas em usar seus cartões de crédito para fazer saques no banco. E não podemos deixar de lembrar sobre o dia que estava entrevistando Juliana Alves e, de repente, a Juliana Alves não estava mais lá. Gente, só que com Juliana Alves, ela vai entrar agora na passarela do... Juliana Alves, ela vai entrar agora na passarela do... Juliana Alves, ela vai entrar agora na passarela do... Juliana Alves, ela vai entrar agora na passarela do... Juliana Alves, ela vai entrar agora na passarela do... Juliana Alves, ela vai entrar agora na passarela do...